E depois dessa separação de palavras, acontece a expansão de nomes de arquivos, que é basicamente isso aqui, vou fazer um ls asterisco, ou melhor, t asterisco. Eu só quero os arquivos começando com a letra t, isso é a expansão de nome de arquivo. Antes do ls ser executado, todos os arquivos iniciados com t foram expandidos aqui na linha do comando. Quer prova? Vou fazer com eco, ao invés de fazer com ls. Não preciso nem do ls para listar os arquivos iniciados com a letra t, aqui na pasta que eu estou executando. Que aliás é a pasta pessoal desse usuário mesmo, está bagunçada, mas é a pasta pessoal dele. É uma pessoa bagunçada. Vamos limpar aqui, eu quero pegar todos os arquivos que tem, sei lá, eu não sei se vai ter algum assim, Mas eu quero que tenha três caracteres no nome. Então, ó, três caracteres. Tem lá, a pasta bin é o nome de arquivo na minha pasta local, ó lá. É a única que tem três caracteres. Eu quero um que tenha, sei lá, 5, 6, 7, 8 caracteres. Vamos fazer com oito para ficar, para tirar dúvidas, ó. Três, cadê a interrogação? Quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Com oito caracteres eu tenho teste. Tá certo? Teste.sh. Então, isso é a formação de nome de arquivo. É esse tipo de padrão, de caracteres, de formação de padrão de nome de arquivo que a gente pode usar. Lá no comecinho da aula de hoje, nas cláusulas do case. Lá no comando de teste, de avaliação de expressões assertivas, de afirmações, para comparar expansões com padrões, utilizando o operador igual, igual. É isso que a gente usa lá também. É válido utilizar lá também. Então, aqui acontecem as expansões de nomes de arquivos. Quando está nesse contexto aqui, de uma linha de comando, a primeira coisa que vai, quando você coloca um asterisco, é a expansão de nome de arquivo. Repara que, inclusive, aqui o erro que deu, ó, bin. O primeiro arquivo expandido aqui nesse asterisco é o nome aqui, ó, bin, aqui em cima. E ele entrou como primeira palavra em tudo que foi expandido aqui e deu o comando não encontrado. Mas o restante todo foi expandido. E a prova, de novo, né? Cadê o asterisco aqui? Home, eco, asterisco. Olha lá. Tudo isso aqui é o que é expandido quando você coloca asterisco. Eu poderia colocar aqui, ó, por exemplo, barra, etc, barra, asterisco. E aqui eu tenho a listagem de tudo que está na minha pasta etc, no diretório etc. Tá? E assim por diante. O que eu quero dizer é que você não utiliza sozinhos esses caracteres especiais. Aqui na minha pasta, deixa eu fazer só um eco asterisco de novo, né? E, aliás, não é só o eco, eu posso fazer isso com printr também, ó. Printf. Printf, ó, as palavras que foram expandidas aqui. Percentuals para pegar cada uma delas e colocar depois de cada uma delas uma quebra de linha. Olha, eu peguei numa coluna só, né? Uma palavra embaixo da outra. Então, ficou mais fácil de ver. Eu quero pegar, por exemplo, a... É um exemplo ruim, porque eu vou ter que usar número. Mas eu quero expandir aqui, no meu eco, apenas os arquivos, os nomes de arquivos que comecem com teste, mas que contenham, logo após isso, os caracteres 2, 3 ou 4, tá? Porque isso é uma lista de caracteres válidos, ponto TXT. E, olha, apenas o 2, 3 e 4 ali, que casaram com o meu padrão, é que foram resultantes dessa expansão. E isso é a expansão de nomes de arquivos. Também é chamado de Globin. Tá certo?